E aí, mano, beleza, agora tem, né, como você pegar a espada aqui, o que você vai ter que fazer para tá ganhando ela, tá? Primeiro, você vai ter que fazer todas as missões desse jogo aqui. Quando você fazer as missões, é só você vir no jogo aqui e você já vai tá recebendo aí um emblema com item, tá? Hoje eu fiz o vídeo aí de como você vai tá pegando aí a bandana, tá? Que é esse jogo aqui. Aí depois tem mais dois portais, tá? Então você tem que fazer o... é, você tem que pegar a bandana. Aí depois você tem que ir aí tá fazendo dois... mais dois jogos, né? Mais dois... mais dois... mais dois missões. Ó, depois tem esse daqui, tá? Que esse daqui seria a toca. E o último, né, é o jogo lá de carro, né? Então vamos tá indo lá no carro. Cadê, cadê, cadê? E lá eu não sei o que seria agora porque eu esqueci que é aqui, ó. A gente pode ver. Esse daqui eu esqueci qual item é, mas esse daqui é a máscara, né? É, esse daqui é a máscara. Então o que você vai ter que fazer? Quando você completar esses mapas, tá? É só você vir aqui no jogo e você já vai tá recebendo aí o item, tá? Que seria a espada. Então você tem que fazer todas essas missões, todos esses mapas, né? E vir aqui no jogo que você vai tá recebendo o item. Então o vídeo foi isso. Fui com Deus e... Falou! Fui com Deus e... Falou! Fui com Deus e... Fui com Deus. Obrigado.